O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Eu, irmãzinho, meus irmãos e minhas irmãs, Evangelho de Jesus Cristo e Segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor! O leitoso agradecível. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos fins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro dez reprófios, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes, Ide, mostrai-nos ao sacerdote. E quando eles viam o dano, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Jesus lhe disse, Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor.